5 é High Five 5 é High Five 5 é High Five Vamos nadar, ou então pedalar Vamos girar, e talvez escalar E se der preguiça, ficamos à toa Vamos descansar e ficar numa boa E eu vou, 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 vou aproveitar Nas férias vamos viajar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos passear Vai ser tão legal Vamos brincar, e aproveitar Uh, vamos passear Vamos, vamos Uh, vamos viajar, e brincar Yeah, yeah, yeah Nas férias vamos viajar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos passear Vai ser tão legal Vamos brincar, e aproveitar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos passear Vai ser tão legal Vamos brincar, e aproveitar Oi, eu sou o Steve. Oi, eu sou a Lauren. Oi, eu sou a Feli. Oi, eu sou o Tim. Oi, eu sou a Casey. E juntos, somos o Hi-Fi. Chupi, chupi. Tudo bem? Estou indo passar as férias na minha avó. E preciso fazer as malas. Eu adoro visitar a vovó, mas... Às vezes eu fico com saudade de casa. Mas o que eu preciso levar? Não posso esquecer a escova de dente. Chupi, chupi. Oh, meu travesseiro? Como isso veio aqui? Eu sempre durmo super bem com meu travesseirinho. Sabe de uma coisa? Acho que ele vai comigo. A minha avózinha Estou indo visitar Minhas coisas não vou esquecer Coisas bem legais vou escolher A minha avózinha Estou indo visitar Agora, o meu pijama. Não dá pra esquecer quando vamos dormir na casa de alguém. High five! Oh, o que é isso? Oh, meus amigos do high five! Oh, eu adoro essa foto. Ela fica do lado da minha cama. Assim sempre vejo meus amigos. Ah, isso vai pra casa da vovó também. Vou me sentir em casa se levar a foto comigo. Agora? Pijamas? Certo. Roupas? Certo. Livro? Oh, estava esquecendo o livro. Gosto de ler antes de dormir. E vou levar um livro de histórias pra dormir. Uau! O que é isso? Parecia um... Tigre? Eu estou ouvindo coisas? Oh, minha nossa! É o Tigre Timbo. Você estava rosando pra mim? O Tigre Timbo é meu bicho de pelúcia preferido. Ele dorme na minha cama. Como você apareceu? Com certeza você vai pra casa da minha avó. A minha avózinha, estou indo visitar. Minhas coisas não vou esquecer. Coisas bem legais vou escolher. A minha avózinha, estou indo visitar. Oh, certo. Livro de história, certo. Está tudo certo. Já posso ir embora. Uh! Essa mala está meio pesada. Estou levando coisas demais. As minhas coisas preferidas para eu me sentir em casa. Não vejo a hora de ver a minha avó. Tchau! Jupi Jupi vai pra casa da vovó também. Tudo bem com vocês? Hoje eu sou um caramujo. Eu levo a minha casa comigo pra todo lugar que eu vou. Eu vou visitar a vovó caramujo. Então, estou levando meu travesseiro e meu pijama de caramujo preferido. Agora estou pronta pra ir visitar a vovó. Para onde eu for, minha casa irá também. Minhas coisas vou levar, nas costas carregar. Assim é melhor, sempre pronta eu estarei. Pra viajar, nem vou me preocupar. Minha casa irá também. Oh, olha só! Uma linda folha verde! A vovó caramujo vai adorar isso! A vovó sempre faz uma torta de folha deliciosa quando eu vou lá. Para onde eu for, minha casa irá também. Minhas coisas vou levar, nas costas carregar. Assim é melhor, sempre pronta eu estarei. Pra viajar, nem vou me preocupar. Minha casa irá também. Até mais, amigos caramujos! Oi, eu convidei a Casey e a Feli hoje pra uma festa de um bom karaokê. E eu adoro festas de karaokê, porque dá pra gente cantar a música que a gente quiser, sabia? E nessa máquina aqui tem uma porção de canções diferentes. E a letra das canções aparece na tela e assim podemos cantar juntos sem errar. Agora só falta um microfone. Ah, já achei! Legal! Vamos testar essa máquina de karaokê? Vai ser demais! No karaokê eu vou poder cantar É incrível! Também vou dançar Vou me apresentar É incrível! Vamos lá! No palco eu vou pular Nada vai me segurar É demais, é demais É incrível É incrível! Uau! Tino! Oi, Casey! Eu tava ensaiando! Ah! Ei, eu quero cantar também! Ei, a gente pode fazer um dueto! Tá, eu adoraria! Certo, mas pra gente cantar junto precisamos de outro microfone. Eu vou pegar um pra mim. É, precisamos de dois microfones pra cantarmos num dueto. Certo! Tá pronta pra arrasar, Casey? Estou! Então, segue a letra! Tá! No karaokê eu vou poder cantar É incrível! Também vou dançar Vou me apresentar É incrível! No palco eu vou pular Nada vai me segurar É demais, é demais É incrível! Uau! Ah, isso foi incrível! Eu adorei o dueto, Casey! Uau! Ah! Eu perdi o começo da festa? Oi, Tim! Oi, Casey! Ah, eu já cheguei e estou morrendo de vontade de cantar! Ah, que bom que você veio, Feli! Quer cantar com a gente? Certo, antes de começarmos, vamos precisar de outro microfone. Três microfones para o nosso trio, apresentando a Casey E a Feli E o Tim E juntos somos o trio do Hi-Five de Karaokê! No karaokê eu vou poder cantar É incrível! Também vou dançar Vou me apresentar É incrível! No palco eu vou pular Nada vai me segurar É demais, é demais É incrível! Uuu! Finca do dia! Onze Doze Treze Aí, Steve! O que é que você está fazendo, hein? Bom, eu vou pular corda com os meus amigos Mas você devia estar pulando essas cordas e não se amarrando nelas É Parece que o Steve está precisando de mais uma dica do dia Cuidado comigo, por favor, cuidado! Muito bem, a nossa dica de hoje é Pular como um canguru Pular como um canguru É, coloque os pés juntos Tá Isso, agora pulamos, prontos? Vai Pula 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 Ei, Steve, por que estamos pulando como um canguru? Ah, confia em mim, você vai entender Tá Vamos lá, boing Agora nós vamos pegar as cordas E vamos colocar os pés na frente da corda E quando a corda passar pela nossa cabeça, nós pulamos como um canguru É, vamos pular É isso aí, pulando Pula, pula Oh, Jay, eu acho que eu peguei o jeito Uhul High five Uhul Viagem Viagem Oh, uau Mas que flores bonitas você tem aqui, Tata Obrigada, Casey Hoje eu vou fazer uma exposição de jardim Uma exposição de jardim? É, assim os meus amigos vão poder vir e visitar meu jardim Ah, entendi Aham Crescem lindas as suas flores de jardim Cuide delas com calor, com carinho e com amor Irão crescer Oh, Tata, tá chegando alguém Oi? Oi, Casey Oi, Casey Oi, Tata Oi Ei, mas que flores bonitas você tem aí Obrigada, Tim Pode ficar com uma se quiser Ah, é mesmo? Isso seria ótimo Eu vou cheirá-la Crescem lindas as suas flores de jardim Pegue uma por favor, cuide dela com amor Ah, esse cheiro é delicioso Ei, eu vou colocá-la na água Até mais Tchau, Tim Tchau, Tim Ai, que legal Oi, meninas Bora Ah, vocês vieram ver a exposição do jardim da Tata? Com toda certeza E Tata, como foi que você plantou essas flores, hein? Plantei plantando Uau, que cores incríveis Ah, e o cheiro é delicioso Isso, vocês podem pegar uma se quiser Mesmo? Sério? É claro, mas é claro que podem Ah, obrigadão, Tata Crescem lindas as suas flores de jardim Peguem duas por favor, cuidem delas com amor Vão crescer Olha, Feli, eu acho bom a gente colocar as flores num vaso Boa ideia Tchau, gente, obrigado Até mais Tata, todo mundo adorou a sua exposição de jardim Foi uma ótima ideia Oi, eu estou atrasada para a exposição do jardim Não está não, Lauren, pode estar Ah, nossa Como você conseguiu cultivar flores tão incríveis Ah, as pétalas são tão lindas Ah, foi fácil Só precisou de um pouco de sol e um pouquinho de água E um pouco de carinho É, você pode pegar uma se quiser, Lauren Mesmo? Eu posso ficar com uma? Pode Ah, obrigada, Tata Crescem lindas as suas flores de jardim Peguem uma por favor, cuide dela com amor Ah, irá crescer Ah, Tata, olha só como o seu jardim ficou E o que que tem, Case? Ah, mas só sobrou uma flor nele Ah, tudo bem Essa flor é pra você Pra mim? Uhum Ah, mas se eu pegar essa flor Você vai ficar sem nada no seu jardim É Perfeito Perfeito? Perfeito pra plantar mais flores Para meus amigos visitarem Ah, Tata, você realmente pensa em tudo Vem aqui Num quintal Não muito distante Vivia uma porquinha da Índia Chamada Thaís Ah, meu primeiro dia de férias Ai, é perfeito pra passar um tempo sozinha Ah, 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 ah Bom, eu não sei se você sabe Mas os porquinhos da Índia Adoram passar o tempo junto dos amigos Então não demorou muito e... Ah, poxa Quem será? Ah, eu não sei se você sabe Justo agora que eu estava quietinha Ei, como vai minha querida amiga porquinha da Índia? Tudo bem? Pensei em te fazer uma visitinha Yeah! Ai, eu estava aqui descansando sozinha. Uou, você é um bichinho muito engraçado. Que tal nós dançarmos um pouco? O quê? Os porquinhos da Índia são legais. Dançam e cantam demais. Dois é bem melhor que um. Juntos vamos curtir muito mais. Yeah! Ai, obrigada, Estopa. Você sabe o quanto eu adoro dançar. Uou! Mas hoje eu queria ficar descansando no sol. Sozinha. Ah, você está falando sério, minha amiga? Um porquinho da Índia sozinho? Não é assim que os porquinhos da Índia são. Nós gostamos de brincar com os nossos amigos o dia inteiro, você ouviu? É, mas hoje está um dia tão tranquilo. Eu queria ficar sozinha. Tudo bem, então eu vou ficar aqui pertinho sem fazer nenhum barulho. Nadinha. Você nem vai perceber que eu estou aqui. Hum, certo. Farei de conta que estou sozinha. Ah, Thaís, por mim tudo bem. Tudo bem. Mas como o Estopa disse, os porquinhos da Índia adoram estar perto de seus amigos. E não demorou muito? Uhul! Aí! Oi, Thaís! E aí, Estopa? Eu estou super animada porque hoje é o primeiro dia de férias e eu estou doida para brincar. Vamos brincar, Thaís! Vamos! Ah, não, 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 acontece, Lula. Acontece que a Thaís decidiu fazer uma coisa que nós, porquinhos da Índia, achamos muito difícil. Ela quer ficar sozinha. Sozinha! Oh, é! Sozinha? Ah, você está brincando? Isso é verdade, Thaís? É, pode ser estranho, mas é verdade. Hum, bom. Então quem sabe um pouco de dança e canto não mudam seus planos. O quê? Os porquinhos da Índia são legais, dançam e cantam, são demais. Dois é bem melhor que um, juntos vamos curtir muito mais. Mais um e nós somos três, que prazer estar com vocês. Uhul! Oh, essa dança é ótima, pessoal, mas eu queria ficar deitada um pouco mais ali no canto, sozinha. Mas assim que a Thaís se acomodou, você adivinhou? Mais um visitante de férias. Ei, hoje é o primeiro dia das férias, vamos comemorar! Yeeeel! A Thaís quer ficar sozinha. Não? É. E foi aí que a Thaís decidiu atravessar o quintal e ficar dentro da casinha de boneca. Ah, isso sim é que é vida. Ah, só eu e mais ninguém. Ah, isso é tão lindo. E silencioso. Ah, dá pra ver. É pra ouvir os passarinhos cantando. Ah, e as folhas farfalhando ao vento. Ah! Ah, acho que está ficando meio quieto demais pra mim. Ei, que barulho será esse vindo do quintal? Ah, parece risada em música. Ah, e eles parecem estar se divertindo muito. Na verdade, o Stopa, a Loli e o Gus estavam comemorando o início das férias com muita cantoria e dança. Pode mandar isso aí. Ei, 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 ei. O que foi isso? Ah, parece a campainha. Ah, parece a campainha. A Índia são legais, dançam e cantam, são demais Dois é bem melhor que um, juntos vamos curtir muito mais Mais um e nós somos três, que prazer estar com vocês Vejam, o quarto se aproximou e a festa só melhorou Ei pessoal, que tal irmos até ali pra mais uma canção? Acordei, não posso esperar Vamos lá, vamos viajar Estou tão feliz, eu vou me arrumar Nós podemos sair, vamos nos divertir E eu vou, 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 vou aproveitar Nas férias vamos viajar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos passear Vai ser tão legal Vamos brincar E aproveitar Vamos nadar Ou então pedalar Vamos girar E talvez escalar E se der regressa E se der regressa ficamos à toa Vamos descansar e ficar numa boa E eu vou, 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 vou aproveitar Nas férias vamos viajar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos passear Vai ser tão legal Vai ser tão legal Vamos brincar E aproveitar Vamos viajar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos passear Vai ser tão legal Vamos brincar E aproveitar Cinco é Hi-Fi Estamos cantando Versão brasileira Vox Mundi Cantando Cinco é Hi-Fi Está terminando Tchau